Muitas pessoas pensam que depressão é sinônimo de tristeza, mas o problema é muito maior, vai muito além desse sentimento. Depressão é uma doença grave e precisa de um tratamento adequado. Hoje, em Itapema, não existe um programa de tratamento contra a depressão na infância e na adolescência. Querendo garantir que eles tenham um tratamento adequado em casos de depressão, o vereador-lei pede pela implantação de um projeto nas unidades básicas de saúde do nosso município. Para o futuro promissor dessa criança, quando estiver com 20, 25 anos, aí bate a depressão. E a depressão é uma doença muito grave. É tão grave que ela comete até o suicídio. Então, esse programa foi implantado junto ao município de Itapema, está sendo implantado junto ao município de Itapema para que as UBS façam esse tratamento com os jovens de Itapema. A depressão interfere no dia a dia das pessoas e compromete a qualidade de vida do indivíduo. As crianças e adolescentes em fase de crescimento não têm a capacidade de observar o que está acontecendo internamente, o que torna mais importante esse pedido.